A Ribeira a levar, só quero que me acompanhes ao meu lindo amor No dia em que meu casar, no dia em que meu casar Ai de ser minha madrinha, não quero que vais ao mundo e ao meu lindo amor Nem a Ribeira sozinha Quando a mocidade passa, a minha rua cantando Venho-me a somar a porta e, ó meu lindo amor Volto para trás chorando Não quero que vais à monta, nem a Ribeira a levar Só quero que me acompanhes ao meu lindo amor No dia em que meu casar, no dia em que meu casar Ai de ser minha madrinha, não quero que vais ao mundo e ao meu lindo amor No dia em que meu casar, no dia em que meu casar